Eu queria que você, minha amiga e meu amigo, soubesse uma coisa. Dentre os muitos enganos que Satanás dispersa nesse mundo, desenvolve neste mundo, espalha neste mundo, é com respeito à morte. As pessoas pensam que estão certas, estão convictas, elas estão convictas da certeza de que depois da morte elas vão para o paraíso, vão para o purgatório, os seus pecados vão ser purgados e então elas vão ter acesso ao reino dos céus. E todo mundo, no final das contas, vai chegar no reino dos céus. Isso é uma mentira, porque Deus é justo, Deus é justiça. Então ele não poderia, jamais, em tempo algum, de forma alguma, por conta da sua própria natureza que é justa, ele não poderia misturar os justos com os injustos. Então quando a pessoa morre na injustiça, enquanto ela está viva, quando ela está viva, ela tem o direito de definir o seu destino final, o destino da sua alma. Ela tem o direito de fazer a sua opção, a sua escolha. Mas se ela morre vivendo na injustiça, ela, por exemplo, é uma pessoa que faz o que não deve, ela é uma criminosa, ela é ladra, ela é mentirosa, ela é enganadora, ela é corrupta, ela tem uma vida totalmente contrária àquilo que a Bíblia se nos ensina. A sua conduta, o seu comportamento é contrário à ética, é contrário à verdade, é contrário à palavra de Deus. Então ela morre nessa situação. Então, o que que acontece? Por conta da justiça de Deus, aquela criatura que morreu na injustiça, ela é levada pelos espíritos da injustiça para o reino da injustiça, que é o inferno. O inferno é o reino da injustiça. Então, as pessoas que morrem na injustiça, elas já são de direito, por direito, por justiça, pertencentes ao reino de Satanás, que é o inferno. Então, os anjos do inferno vêm buscar a sua alma e levá-la para o inferno. Porém, o inferno não é o destino final. Elas ficam lá no inferno, urrando, sofrendo as consequências da sua injustiça, até o juízo final. No juízo final, você pode ler isso em capítulo 20 e no versículo 11, quando há a justiça de Deus, quando Deus vai julgar as pessoas que foram para o inferno. Porque quem envia as pessoas para o inferno não é Deus, é a própria pessoa. Se eu vivo uma vida corrupta, então, quando eu morro, quando eu morrer, eu vou direto, eu sou levado, a minha alma é levada direto para o mundo da corrupção. E aí, eu vou ficar aguardando até o juízo final. E é óbvio que no juízo final, os livros que Deus tem guardado, guardado para contar a minha história, lá naquele livro tem toda a minha história. A história das minhas injustiças, das minhas corrupções, dos meus erros. Então, o que acontece? Eu não terei, não terei, no caso, de ter ido para o inferno e agora voltado para ser julgado pelo trono do altíssimo, eu não terei advogado, não terei quem possa me absolver, me ajudar, me defender. Por quê? Porque eu neguei a justiça. Eu disse não à única pessoa que poderia me justificar que era Jesus. No juízo final, minha amiga, no dia do juízo final, Jesus não vai estar presente para defender ninguém. Ele só defende aqueles que o abraçam, aqueles que se entregam a ele de corpo, alma e espírito, ou melhor, de espírito, alma e corpo. Quando a pessoa se entrega a ele, quando a pessoa se rende a ele, quando a pessoa dá o seu coração para ele, sua vida para ele, antes de morrer, aí sim, Jesus salva, perdoa, porque ele é longânimo, ele é compassivo, é misericordioso, ele está pronto para perdoar, receber todos os que estão caídos, vivendo na prostituição, vivendo na corrupção. Então, as pessoas que se voltam para ele, enquanto estão vivas, há salvação para elas no Senhor Jesus. Mas se elas morrem, sem terem entregue suas vidas para ele, elas vão direto para o inferno. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti